...por aí, Fernando Becker. Com a palavra, Maicon. Isso aí, as vitórias vão vir e a gente vamos subir de novo na tabela. Como é que faz, Kleber, para retomar essa confiança? O lateral esquerdo, Kleber, também está falando. O mais importante é continuar trabalhando, como eu falei. Não deixar bater um desânimo nessa hora, porque não é hora de bater desânimo. É uma hora de saber que a gente tem possibilidade, que há chance ainda de poder brigar pelo título e continuar trabalhando para, nas próximas rodadas, tentar tirar essa diferença. O jogo contra o Curitiba, fora de casa, virou uma obrigação à vitória? Praticamente, praticamente. A gente sabe que é difícil jogar no Couto Pereira. Lá tem jogadores de qualidade, jogadores experientes. Mas a nossa equipe já mostrou que é possível vencer fora de casa. Pela situação atual na tabela, faltando 12 rodadas, o objetivo do Inter... Dá para dizer que hoje o título para o Inter seria consolidar uma vaga a Libertadores da América? Um discurso bem realista, Kleber? Não, bem realista para quem está fora do nosso grupo. Pode até ser. Para nós, não. Para nós é brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Até a última rodada. Se não der essa vaga, a gente tem que saber que a gente pode estar o mais próximo possível. Nas cinco últimas rodadas aí, já praticamente bem mais próximo da Libertadores. Mas o título até a última rodada. Kleber, os comentaristas de arbitragem adoram dizer assim que jogo marcado é jogo jogado. Que isso aí é uma regra da FIFA. Tu acha que a FIFA está na hora de rever essa regra? Porque do jeito que a partida foi realizada hoje, não tinha... Deu para ver que não tinha as mínimas condições, né? É, o mínimo de bom senso poderia ter tido nessa partida, né? Acho que foi ruim para as duas equipes, né? E você acaba colocando até integridade física do companheiro, né? De uma forma que mesmo que você não tenha intenção, você pode acabar machucando um ou outro, né? Escorregando e acabando pegando... O companheiro acho que dava para rever. E eu acho que a partir do princípio de anular a partida e passar para um outro dia que o gramado nos desse uma condição melhor de trabalho. Kleber, qual é a justificativa para a queda do rendimento técnico do Inter nos últimos jogos? Bom, acho que a nossa equipe em todos os jogos, ela jogou e procurou fazer os gols, né? Os gols que não aconteceram. Se a gente contra o Cruzeiro no primeiro tempo, se a gente tivesse feito os gols que a gente criou, talvez poderiam sair com um resultado diferente, né? Outras partidas também, essa da Sul-Americana no segundo tempo, né? Nossa equipe praticamente jogou o segundo tempo todinho no campo de ataque e não conseguimos fazer os gols necessários para a vitória. É continuar forçando a equipe adversária, né? A não ser o jogo de hoje que não dá para dizer que foi um jogo bom por causa do nível do gramado, mas eu acho que nós jogadores em nenhum momento deixamos de tentar e buscar o gol. Kleber, você já disse aí que para vocês internamente a briga ainda é pelo título do Campeonato Brasileiro. Vocês continuam com esse foco. Você sabe dizer em que momento desses 12 últimos jogos você acha que pode acontecer essa reversão que hoje é de 6 pontos a vantagem do líder Palmeiras? Mas em que momento pode ser nesses dois próximos jogos que o Inter vai ter em casa depois do jogo contra o Curitiba, contra o Atlético Paranaense e Náutico? Esse é o momento? Não, a gente tem esse jogo Curitiba e depois temos dois jogos em casa, né? E é uma sequência, por mais que a gente respeite, mas é uma sequência que pode nos aproximar do Palmeiras, né? Assim como é incerta as nossas vitórias, né? Também é incerta que o Palmeiras vai ganhar os três jogos que tem pela frente. Então a gente sabe que são três jogos decisivos que a gente tem que ter essa atenção ao máximo possível, concentração, foco, para conseguir o máximo possível de vitórias, né? Nesses três jogos e torcer para que o Palmeiras lá na frente tropece um pouco também. Pois é, essa é a grande questão, né Kleber? São seis pontos e só o Inter crescer não adianta, o Palmeiras vai ter que tropeçar também. É possível, é concreto imaginar que o Inter vai dar uma disparada e que o Palmeiras ao mesmo tempo vai ter uma queda? Concreto não, né? A gente sabe que o Palmeiras tem uma equipe muito equilibrada, né? E um treinador que sabe jogar dessa forma e com essa pressão porque ele já venceu várias vezes. Mas é acreditar, né? Tudo é possível e os times que o Palmeiras vai enfrentar são times capacitados que podem vencer o Palmeiras também. Ô Maicon, quando você ficou sabendo que iria para o jogo, de certa forma você ficou surpreso porque você sequer vinha sendo relacionado. Às vezes era relacionado, às vezes sobrava inclusive do banco de reservas. Você ficou surpreso e acha que conseguiu conquistar a confiança do Tite para permanecer no time, nessa vaga que está em aberto aí? Bom, eu fiquei sabendo ontem, né? Estava na musculação, o Clebinho veio me avisar que sempre antes do treino, do último treino, o Tite chama, reúne o pessoal na sala. Fiquei até um pouco surpreso sim porque eu imaginava que essa oportunidade ia aparecer mais na frente com a convocação do Sandro, né? Mas veio antes, veio um treinando forte, né? E hoje tive a oportunidade. Procurei jogar, é claro que o campo não ajudou muito, né? Mas o pessoal ali de trás, ali, era uma responsa porque a gente ali não pode errar, né? Ainda mais no campo de hoje, acho que foi uma boa resposta e espero dar sequência sim. Cleber, vale a pena ir com titulares para o jogo de quarta-feira, sendo que tem uma viagem e a diretoria diz que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, essa recuperação. Vale a pena ir com titulares ou é um desgaste desnecessário tendo essa prioridade do brasileiro? Bom, uma questão também foi colocada se valia a pena viajar todo mundo para a Copa Suruga, né? Fomos para lá, conseguimos o título e voltamos com uma confiança a mais. Se a gente for para esse jogo e conseguir essa vitória, a confiança, né, que tanto se comenta, pode voltar. E no jogo seguinte a gente ir para Curitiba com um ânimo bem elevado. Ah, então a entrevista do Cleber.